A respeito do Thiago Cunha, quinta-feira não trabalhou, ainda não trabalhou um dia essa semana, o quadro havia suspeita de dengue, está descartado. O que fica o Thiago? Está fora desse jogo? Está descartado o dengue, ele não tem dengue, o Thiago tem um quadro viral, está evoluindo bem. Hoje foi poupado o treinamento e amanhã a gente vai ver o estado clínico do Thiago para amanhã para ver se o Thiago tem condição de treino ou não. Esse fator dele ter ficado durante a semana inteira sem trabalhar, debilitado, com essa virose, atrapalha o jogador para domingo que está quase em cima? É, atrapalha. O jogador não treinou durante a semana. A condição física dele não é a condição igual do jogador que tem o treinamento. Mas vamos ver, vamos trabalhar o Thiago, o homem que está em branca recuperação, esperar que amanhã e no sábado ele tenha a definição do quadro clínico do Thiago. Alguns jogadores não treinaram hoje dores musculares, não preocupam? Não, não, mas preocupamos por conta de dores. O Ricardinho, o Galvânio, o Eric e o Thiago deixamos no DM, fazendo o tratamento de fisioterapia para que ele fosse poupado desse treinamento à tarde e amanhã volta sem nenhum problema. O Eduardo Arroz, não houve uma lesão de fibra. Mesmo assim, é perigoso colocá-lo à disposição do jogo? Não, o Eduardo Arroz tem uma contusão. A contusão ele vai ter que ser tratada, tem que ter tempo. Ele, hoje é quinta-feira e é pouco provável que o Eduardo tenha a condição de jogo para domingo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.